Você sabe como medir o risco da sua carteira de investimentos para saber se você está correndo mais risco do que você gostaria? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma das metodologias que eu utilizo para medir o risco da minha carteira. Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o índice beta, que é basicamente um índice que vai ajudar você a ver quanto a sua carteira vai estar variando em relação ao mercado. Dessa forma você vai poder medir mais ou menos quanto você vai estar correndo de risco a mais ou a menos do que o mercado e qual é a relação da sua carteira com o Ibovespa ou de cada ativo individualmente dessa carteira, porque você pode aplicar individualmente para cada ativo da sua carteira para você ter uma noção do que você deveria esperar daquele ativo. Esse índice beta ou coeficiente beta tem uma fórmula um pouco complicada que eu não vou entrar muito no detalhe aqui porque não é relevante. Você consegue achar o índice beta calculando de uma forma bem mais fácil. Então não tem motivo para vocês terem que fazer manualmente essa conta. Mas basicamente a fórmula para você calcular o beta, só a título de curiosidade mesmo, é a co-variância de um determinado ativo em relação ao mercado sobre a variância desse mercado. E quando eu digo mercado, eu quero dizer algum índice de referência. Aqui no Brasil, os índices mais comuns que a gente usa para calcular o beta é o IBRX e o IBOV. Você pode usar tanto um quanto o outro para fazer esse cálculo sem problema nenhum, mas não se preocupa com essa co-variância, variância e todas essas coisas, porque você não vai precisar saber disso na prática, é só por atitude de curiosidade mesmo. Mas basicamente o que o beta vai te mostrar é qual vai ser a volatilidade daquele ativo que você vai estar analisando ou da sua carteira por completo frente ao índice de referência, ao IBOV ou ao IBRX ou qualquer outro índice que você estiver utilizando. Agora explicando de uma forma mais prática, explicando de um jeito menos trabalhoso, que fique mais simples para vocês entenderem, basicamente é o seguinte, se o beta for zero, significa que aquele ativo que você está analisando não tem correlação com o mercado. Por exemplo, um exemplo de um ativo que é muito próximo de zero, em referência ao IBOV seria o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, independente do mercado estar subindo, da bolsa estar subindo, está caindo, está indo para um lado ou para o outro, independente disso, o Tesouro Selic vai sempre estar indo para cima e sempre pagando de pouquinho em pouquinho. Então, o índice beta do Tesouro Selic vai ser muito próximo de zero, justamente porque não tem uma relação muito grande com o mercado. Agora, se você tem, por exemplo, um índice beta entre zero e um, significa que você vai ter um ativo que tem uma correlação com o mercado, só que essa correlação vai ser em menor intensidade do que o mercado. Por exemplo, a Ambev. A Ambev vai ter um beta entre zero e um, justamente porque ela é uma empresa muito consolidada, ela é uma empresa com balanços muito sólidos, então, geralmente, ela vai variar menos do que o mercado. Digamos que, eu não sei aqui de cabeça, mas digamos que o beta da Ambev seja a 0,5. Isso significa que, caso o Ibovespa varie 10%, a Ambev vai variar 5% na mesma direção. Ou se o Ibovespa variar menos 10%, a Ambev tende a variar, por exemplo, menos 5%. Variar sempre na metade do que varia o Ibovespa ou o IBRX, dependendo do que você estiver usando para conseguir fazer essa conta. Agora, se você tiver um beta que seja exatamente 1%, você vai ter um ativo que é basicamente o mercado, é basicamente o Ibov. Por exemplo, o índice futuro em relação ao Ibov. Eles vão sempre mexer na mesma direção e praticamente sempre na mesma intensidade, sempre na mesma porcentagem. Não significa que 100% das vezes o ativo vai ser exatamente igual e respeitar exatamente esse beta. Geralmente, o cálculo desse beta é usando um período de tempo determinado. Agora, se você tiver um beta maior do que 1, significa que o ativo vai estar variando, geralmente, para a mesma direção do índice de referência, só que com maior intensidade, com maior volatilidade. Por exemplo, com um beta de 1,3, significa que o índice Ibovespa andando 10, geralmente, esse ativo que a gente está avaliando vai estar andando 13. Mas e no caso de, por exemplo, você ter um beta negativo? Porque isso é possível. E caso você tenha um beta negativo, isso vai significar que a correlação com o índice de referência vai ser inverso. Ou seja, se o Ibovespa subir, é provável que esse ativo caia. A relação seja completamente diferente do que o índice que você vai estar usando para analisar. E saber de tudo isso é muito importante quando você está montando uma carteira de investimentos, porque aí você vai poder analisar empresa por empresa e qual a expectativa que você tem daquela empresa. Porque se o beta for muito pequeno, for 0,2, 0,3, você vai esperar mesmo um retorno menor daquele ativo, só que um risco menor também. Você provavelmente, aquele ativo vai variar menos para cima e para baixo. Então você já tem que ter isso na cabeça, você já tem que ter isso em mente. Você vai saber que aquela é, por exemplo, uma ação defensiva ou um ativo defensivo da sua carteira. A mesma coisa que um beta muito acima de 1, você também tem que ter uma expectativa de que aquele ativo vai ser mais arriscado. Ele vai, por exemplo, variar mais para baixo e mais para cima do que o índice que você vai estar usando de referência. Então isso é extremamente importante para você justamente alinhar suas expectativas com aquilo que você vai estar colocando na carteira. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham aprendido essa coisa nova aqui, que eu decidi ensinar para vocês dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, eu sei que esse vídeo é um pouco mais técnico do que o normal, então qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me segue em todas as redes sociais, deixa o like aqui embaixo também. se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo mais do canal. Até o próximo vídeo e falou!